Bom, nesse vídeo eu vim trazer uma dica e uma solução para quem tem um celular que normalmente a bateria não dura muito. Eu estou usando esse celular alguns dias, que é o OnePlus 3T, um smartphone muito potente, muito bom, inclusive saiu o unboxing, vai sair review e tudo no canal. Porém, ele não tem uma bateria assim lá das melhores, a bateria dura, porém não dura tanto quanto eu gostaria. Então, eu achei uma solução, deixa eu abrir uma só para vocês, opa, pasta errada, esse app aqui, 12, ele é extremamente simples, não tem muitos menus, não tem muitas frescuras, é extremamente simples. Como funciona? Aqui nessa lista você vai escolher alguns apps que vão continuar funcionando enquanto o 12 está ativado. Como é que funciona o 12? Você bloqueou o seu celular, automaticamente ele desativa tudo que consome internet, tudo mesmo, exceto esses apps que você vai escolher aqui. No meu caso, eu coloquei WhatsApp, ligações, Gmail e YouTube. Eu posso colocar outros apps. Então, se chegar uma notificação no WhatsApp ou de um vídeo no YouTube, eu vou receber normalmente. Porém, se chegar, por exemplo, uma notificação, vamos ver outro app aqui, que normalmente eu receberia alguma notificação. Deixa eu ver, por exemplo, Instagram. Já não vai me avisar, entendeu? Então, isso faz com que você economize muita, muita bateria, porque tudo isso fica rolando segundo plano, fica consumindo banda na internet, segundo plano, 4G, Wi-Fi e a bateria vai para o saco. Eu usei esse app aí durante uns 2, 3 dias, realmente funciona, faz diferença, tá? É bem legal e quando você desativa o celular, ele mostra uma mensagem de boas-vindas, Ah, o 12 pode funcionar, seja bem-vindo. Aí você bloqueou, o 12 volta a funcionar, tá? Aqui em cima você tem mais algumas configurações, mas nada muito, né, interessante. Você pode ativar uma coisa aqui ou outra, eu preferi não ativar nada, somente mexer aqui. Mas é isso, fica a seu critério. Link na descrição para poder baixar o app. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho